E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Lenda dos Campeões, jovens! A série não acabou, eu não esqueci, não desapareceu! Aqui estão todos os meus pokémons soltos, que está o nosso Venossauro nível 80, nosso Golem nível 100, o Gengar 80, aqui no chão temos o Gloom com nível 46 e aqui no canto nossos dois... olha a cara dos dragões um pro outro, velho! O Salamence e o Charizard estão aqui se encarando, pessoal! E é o seguinte galera, eu vim aqui para realmente responder nessa pergunta que muitas pessoas estão fazendo Cadê a Lenda dos Campeões, Patife? Você esqueceu da série? A série morreu? Galera, não é isso, tá? A parada é a seguinte... Eu obviamente que eu tenho um objetivo por trazer uma série sempre e o objetivo nessa aqui era antes colar as oito insígnias Então a gente fez toda a etapa, todo o caminho de um treinador pokémon, etapa por etapa, sobrevivendo no Minecraft Então pegando comida, pescando, capturando pokémons, completando a Pokédex, isso tudo de uma maneira muito saudável Chegou ao ponto que eu sabia que os vídeos de Lenda dos Campeões iam dar visualização, porque são vídeos que me dão bastante visualização, certo? Mas eu acredito que não teria muito mais conteúdo para se trazer, pois eu não estava afim de caçar os lendários e tal Então, depois de terminar de conquistar as insígnias, eu comecei a treinar um pouco para o campeonato Mas aí o conteúdo acabou ficando repetitivo, novos jogos apareceram, The Escaped, novas outras séries E aí eu comecei a trazer essas séries e é por isso que eu acabei não trazendo mais muitos episódios de A Lenda dos Campeões, beleza? Por que eu estou trazendo esse episódio hoje? Não estou fazendo nada, normalmente no começo do vídeo eu já falo qual é o meu plano, né? E o de hoje não, o de hoje é realmente só conversar com vocês sobre essa série Finalmente responder a tantos comentários, cadê a Lenda dos Campeões, jovens? Então é o seguinte, pessoal, é para anunciar que nós vamos começar a gravar a grande liga final da Lenda dos Campeões, certo? Então, eu acredito que vai rolar naquele estádio ali, naquele ginásio Eu não sei ainda, a organização do evento, que é o Montalvão e o Vector, surpreenderam a gente diversas vezes Com o conteúdo mais variado e as aventuras mais legais possíveis Desde a Torre dos Lendários, até, enfim N coisas muito legais que vocês acabaram vendo aí, acompanhando comigo ao longo dessa série Beleza? O que eu vim então avisar para vocês? A gente vai começar as gravações da Liga Final Então, o conteúdo agora que eu devo trazer de Lenda dos Campeões é a grande liga final Para finalizar aí a nossa, essa primeira temporada, galera Sim, como o sucesso foi muito grande, eu acredito que daqui não muito tempo Teremos a segunda temporada com pokémons versão Hearth Gold e tal Eu não sei exatamente ainda como é que vai ser, ou com novas ligas, o que seja A gente ainda não tem muita certeza de como que vai ser o processo Mas provavelmente a gente vai resetar tudo e tal Vai começar tudo do zero, um novo cenário Enfim, aí vai do Montalvão e do Vector Mas realmente, eu queria agradecer vocês pelo apoio A série não acabou, a gente vai para a Liga Final A época da Liga Final ainda vai ser muito da hora Vai ter muita aventura, vai ter muita confusão e altas traquinagens, beleza? A série realmente só parou para que eu pudesse desenvolver um conteúdo um pouquinho mais variado Não ficar aqui preso Como eu falei, eu sei que o treinamento aqui daria visualização Mas eu acho que o conteúdo ia começar a ficar um pouco monótono E eu não queria que a série caísse numa monotonia ou coisa do tipo Então é por isso que a série deu esta pausa, digamos assim, até a Liga Beleza, isso aqui é para responder os diversos comentários que a gente recebeu Com relação de, ah, cadê a série e tal, mano A série está viva, o personagem está aqui Eu ainda estou participando, eu fui ver lá o meu negócio das insígnias As minhas insígnias sumiram, eu não sei porquê Depois eu converso com o Vector e com o Montalvão Para ver se eles conseguem repor para mim as insígnias Mas como vocês sabem, eu já peguei todas, já estou qualificado para participar da Grande Liga, certo? Então a gente vai fazer as gravações Eu vou trazendo o vídeo para vocês Talvez me comunicando com o youtuber que eu for batalhar e tal Eu pensei em capturar, em montar um time diferenciado e competitivo e tal Mas ao mesmo tempo eu também pensei no fato de que nós temos carinho Por alguns dos pokémons que a gente pegou Então a gente passou por ginásios com ele A gente passou por treinamentos, momentos de dificuldade Esse tipo de coisa durante a série E eu não quero trocar pokémons Eu tenho carinho por eles, não me importa se eu vou ou não ganhar a Liga Eu vou lutar ao máximo para conseguir ir bem na Liga Mas, na real, é que eu realmente quero me divertir Eu quero ficar marcado com os pokémons que participaram É que eu quero ter aquela foto igual a do Ash Com os pokémons que realmente marcaram essa nossa aventura incrível Que foi a Lenda dos Campeões Beleza? Vou deixar na descrição desse vídeo a lista da Lenda dos Campeões A lista completa, são 30 episódios e uma live A live foi bem curtinha, foi só para testar o sistema de live no dia Mas, são 30 episódios que você tem que assistir Eu acho que essa foi uma das melhores séries do canal E a lista vai então estar aí na descrição Para que você que não assistiu, possa assistir Beleza? O nosso mapa aqui, mano, é muito legal ver desde o primeiro dia que a gente entrou O quanto que o mapa cresceu O tanto que o mapa se desenvolveu O tanto de coisa que rolou aqui no nosso cenário, né velho Isso aqui era tudo floresta, desbravada E vocês foram vendo cada uma das construções que foram surgindo Aparecendo, seja a minha torre do P As casas do Lupa Do Vector Mano, de toda a galera Foi muito foda ver essa série E ver tudo isso acontecendo no nosso mundo E a lista está sempre aí na descrição E fiquem tranquilos A série não acabou realmente O break é só para não parar na monotonia Monótono, né Então para não ser monótona a série Que a gente fez esses breaks aí E esse grande break, né É um gap bem alto Mas a liga vai rolar E assim que vocês começarem a ver as ligas aí O bagulho vai ficar louco Porque afinal de contas Tudo que fizemos, as insígnias As batalhas, os treinamentos Foram tudo em busca Dessa liga, né Da participação nessa liga Beleza, pessoal Espero que isso aí responda Muitos comentários de pessoas Perguntando sobre a lenda dos campeões Fiquem tranquilos, tá A série ainda vai continuar Ainda tem mais alguns episódios Dependendo da nossa participação na liga, obviamente Mas acredito que vai chegar a ser uns Ainda mais, pelo menos uns 3 ou 4 episódios da liga Vai rolar A série não parou Me desculpem aí por ter ficado tanto tempo Barraco do Rafael Realmente é um barraco, né Só uma escadona pro ar Então, pessoal Não acabou, beleza Eu peço desculpas pela demora Pra falar aí com vocês Mas eu espero também que vocês entendam O canal tá se desenvolvendo Tá crescendo Tá com novas séries Tá com novo estilo de edição Muita coisa acontecendo E eu queria agradecer a todos vocês Que vieram pedindo a série Pois isso é um sinal De que a série realmente foi legal De que vocês realmente curtiram Beleza, pessoal Então vamos terminando por aqui Esse nosso passeio aqui Pela vila dos treinadores, né Olha que da hora, velho Aqui é a incubadora, né Pra nascer pokémons e tal Mano, muito bom Muito bom mesmo Eu acredito que vai ter live De treinamento nos próximos dias Então fiquem de olho Tá, a gente treinando Nossos pokémons já capturados Nos próximos dias Eu acredito que a gente vai fazer isso aí Então é isso aí, pessoal Vamos terminando por aqui Mais esse episódio Espero que tenham gostado Se você gostou Não deixe de avaliar E mandar Manda playlist pra algum amigo seu Cara, fala Mano, olha que foda que foi Que isso Ah, um Ekans me atacou Charizard, me defenda Vai Dá um Flamethrower nele Beleza, pessoal Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu